Olá pessoal, muito bem-vindo a videoaula grátis todos os dias do curso Trader Profissional completo. Você vai aprender segredos sobre bolsa de valores, forex e mercado futuro, segredos e estratégias iméditas, assim como filosofia do trade. Para você receber todos os dias as videoaulas, vem aqui no nosso site traderprofissional.com.br grátis e você clica aqui em curso de teste grátis. Você pode se cadastrar pelo Facebook ou pelo e-mail, se cadastrando no formulário aqui. Boa aula até mais. Pessoal, vamos então analisar hoje aqui o índice Bovespa, o mini índice futuro e o dólar. A gente vai estar fazendo análise também da Petrobras, esse vídeo vai ser exclusivo para análise de probabilidade dos prováveis movimentos, considerando a situação atual. do mercado para esses produtos financeiros. Lembrando que o meu curso é de Forex, mas ele também engloba a Bolsa de Valores e o mercado futuro especializado em mini índice, certo? Então pessoal, o mini índice se encontra iniciando uma tendência de baixa. porque nós temos o indicador price trendline da nossa metodologia aqui, a linha azul no gráfico. E quando a gente vê estatisticamente, não precisa nem andar muito com o gráfico, mas a price trendline, quando o preço se encontra abaixo, faz grandes movimentos descendentes. Quando se encontra acima, faz grandes movimentos ascendentes. Então, não tem segredo determinar a direção e força do mercado e os prováveis movimentos para uma específica direção. No momento, tem chance de fazer grandes movimentos descendentes. No momento, existe uma convergência entre a prophecy line, que é a linha amarela ali embaixo, e o preço, isso indica que o movimento descendente tende a continuar e se encontra forte. Quando tem divergência, significa que está enfraquecido. E também está acontecendo um padrão de candlestick aqui chamado arame de topo. Esse arame de topo é um padrão de candlestick forte, tem que aguardar fechar hoje para confirmar esse arame de topo. E ele tem um padrão de respeito à resistência, ou seja, em resistência o preço bate em cima da resistência e tende a voltar e a cair e a desenvolver movimentos baixistas. Então, a probabilidade do Ibovespa é de continuar caindo. A questão, meu amigo, é o seguinte, pode ser que mude essa probabilidade. Então, se o Ibovespa explodir para cima e subir, a probabilidade simplesmente mudou. Mas os operadores têm que acompanhar o movimento do mercado. Então, se o mercado está dizendo que é para baixo, a gente vai operar. E vamos continuar surfando na tendência, enquanto o mercado indica as probabilidades que vai continuar caindo. E digamos que a probabilidade está indicando que realmente o mercado não se encontra mais baixista para operarmos vendido. Então, nós saímos fora da operação porque a probabilidade mudou. Então, é assim que se opera. Eu não estou fazendo previsão de nada, que eu estou dizendo para vocês a probabilidade atual. Pode ser que amanhã mude. Pode ser que no final do dia esse candlestick mude e muda toda a análise. Por isso que é difícil operar no mercado. A Petrobras, pessoal, felizmente, ela se encontra em tendência de alta, diferentemente do Ibovespa. A gente viu que durante uma tendência de baixa significativa ela consolidou, ou seja, houve o enfraquecimento. Ou seja, é o que eu sempre digo para as pessoas. Não adianta você identificar uma tendência de baixa e continuar operando na tendência de baixa se o mercado se encontra fraco. Então, a Petrobras, aqui ela enfraqueceu. Eu não poderia mais operar vendido com ela. Não significa também que eu tenho que comprar ela aqui, porque é muito perigoso, porque mesmo assim a tendência é de baixa. Então, aqui quando rompeu de baixo para cima a price trendline, nós obtivemos um desenvolvimento de uma tendência de alta. E no momento, a Petrobras se encontra em um movimento corretivo, porém a tendência ainda é de alta. Atualmente, a probabilidade é de continuar testando novos topos, porque formou-se um suporte aqui, segundo a nossa metodologia, aconteceu aqui. Não aconteceu um ABC divergente, não seria um sinal de compra para a nossa metodologia aqui, mas segundo os padrões do preço junto com a Proficy Line, existe uma convergência para cima, o que indica que o movimento do preço é ascendente. O que significa que se a tendência está de alta e o movimento do preço e a força e direção é para cima, então a Petrobras pode começar a avançar para novos movimentos ascendentes. E como eu já falei, isso é uma probabilidade agora. Tudo pode mudar. Antes de fazer esse movimento ascendente e esses candlesticks que me fez concluir a análise e a probabilidade dessa forma, antes aqui, nesse momento, indicava que a Petrobras poderia fazer novos fundos e até reverter a tendência para a tendência de baixo. Então, tudo muda a qualquer momento. O mercado é dinâmico, não existe, não tem como fazer previsão. O operador está sempre acompanhando o mercado para saber quais são as suas probabilidades e com base nas probabilidades atuais. É contra a operação dele, ele vai sair fora. Bom, o dólar, infelizmente, para mim e também para os brasileiros, se encontra em tendência de alta, certo? Só que no momento, tá? Fez um padrão de acordo com as ondas aqui. E a Proficy Line, que é o nosso indicador de força do preço, fez uma convergência com o preço, então, segundo os padrões de candlesticks e segundo o movimento da Proficy Line, houve uma convergência para baixo, então o movimento do dólar é descendente. Então, ele está em tendência de alta, mas o movimento do preço, consideravelmente, é mais para baixo do que para cima. Então, a gente não pode operar comprado no dólar porque está com fraqueza para subir, mas a tendência é de alta. Se a tendência é de alta, claro que a força autista pode se recuperar. Mas, felizmente, porque eu quero que o dólar caia, você também quer, eu acho, deve querer, eu acredito, se você mora no Brasil, se você está no exterior ou quer ir para o exterior. Então, existe uma probabilidade do dólar tentar subir e ele enfraquecer, certo? E, novamente, iniciar uma tendência de baixa. E, quem sabe, voltar pelo menos para 2,70. Mas, isso pode demorar um tempo. O que acontece, pessoal? Na Argentina, o dólar estava a 12 reais, 12 dólares. Em peso, o argentino estava custando 12 dólares. Depois, foi para 15 dólares. E, depois, durante 3, 4 meses, voltou para os 12 dólares. Porque, subiu, deu uma explosão gigantesca e, depois, voltou. Existe, isso é uma probabilidade que acontece com várias moedas. E, com o dólar brasileiro, com o dólar, com o real brasileiro, pode acontecer em relação ao dólar também. Como houve essa explosão significativa durante as eleições e esses problemas que o Brasil teve. Então, pode ser que, agora, o mercado, ele seja aliviado. E, pode ser que ele se mantenha nesse nível ou ele caia mais. E, tomara que caia. Dizer que tem a chance de cair. No momento, está indicando que está fraco. Está em tendência de alto, mas se encontra fraco. Ok? Então, pessoal, nessa videoaula, estou fazendo as análises de produtos financeiros importantes para todo mundo. Mas, o fundamental aqui é passar para vocês a ideia de que operar no mercado e ganhar é acompanhar. A probabilidade pode mudar a qualquer momento. Então, esse negócio de sinal que... Ah, eu vou colocar um ponto de entrada, um stop loss e um ponto de saída operacional. Eu não trabalho com sinais fórex dessa maneira. Às vezes, eu mando entrar na operação e a probabilidade muda. Eu mando cancelar, eu mando abortar a operação. Certo? Então, operar e ganhar dinheiro no mercado é, efetivamente, acompanhar as probabilidades do mercado. Então, esse acompanhamento profissional que os megas e os investidores têm, no meu curso, no meu treinamento, após você fazer o meu curso ou não, se você desejar, você vai ter essa habilidade profissional de acompanhar o movimento do mercado. Certo? Então, não é só análise técnica e estratégia feita uma única vez. É um acompanhamento constante do mercado. Certo? Isso é ser profissional, isso é operar profissionalmente. É assim que se ganha dinheiro no mercado. Não existe como ganhar dinheiro com previsão. Então, o meu curso é baseado na realidade. Tenho muitos anos trabalhando operacionalmente no mercado, principalmente hoje no mercado fórex. E como eu tenho muita experiência no Ibovespa, no Miniíndice e com ações na bolsa, eu posso dar consultoria e treinamento para essa área, porque o meu método também funciona para esses produtos financeiros. Bom, pessoal, eu vou estar fazendo aqui a parte de filosofia do trade baseada em uma reclamação de vários alunos da assessoria operacional que fizeram pelo seguinte. Resultado de uma semana não significa nada. Esse é o tema da filosofia do trade hoje. Por quê? Pessoal, vai ter períodos ruins. Certo? Vai existir períodos ruins para qualquer coisa. Então, houve períodos ruins operando quando eu operava com 26 paridades, 30 paridades cambiais. E eu fiz testes e comprovei por estatísticas e também o meu resultado. Durante muitos anos, trabalhando só com 4 paridades, houve uma lucratividade muito maior. Então, você tem menos trabalho operando com poucas paridades e você tem lucratividade maior. Sendo que com 26 paridades, você teria que fazer uma divisão do capital muito grande, teria que trabalhar muito, porque você teria que estar analisando muitas paridades. Além disso, são 26 paridades. Isso significa o quê? Que são muitas coisas, muitos produtos para você analisar. Então, a sua chance de errar é muito maior quando você trabalha com muitos produtos financeiros, com muitas paridades cambiais. Certo? Então, vários alunos falaram, Leandro, você mudou, você parou de trabalhar com 26 paridades, está trabalhando só com 9. Você só está trabalhando com os majors agora. E a gente tomou 3 stops aqui, 5 stops, em todas as operações que você mandou essa semana. Gente, mas isso é normal. Uma hora vai dar stop. Uma hora a estratégia não vai funcionar. Então, a minha metodologia tem embutido nela uma limitação de prejuízo máximo e ela identifica quando vai acontecer o cisne negro. O que é o cisne negro? É quando a estratégia não funciona e começa a dar um monte de stop. Então, a minha estratégia vai detectar isso. E você, simplesmente, usando ela, vai parar de operar e vai limitar o seu prejuízo. Então, vai ter meses que, inevitavelmente, você vai ficar negativo. Não tem como ficar positivo toda semana. E mesmo operando com 26 paridades, teve meses que, mesmo operando com 26 paridades, fazendo todas as operações lucrativas em consideração com todos os stops, o lucro não foi bom. Então, não houve negatividade, não houve lucratividade. A pessoa ficou negativa. Pouco, mas ficou negativa. Então, o meu método, quando a gente perde durante um mês, a gente perde pouco. Mas perde também. Então, não existe esse negócio, pessoal. Quando eu faço as minhas operações comprovadas e mostro a lucratividade para o pessoal no YouTube, não é sempre assim. Então, o iniciante, às vezes eu fico na assessoria operacional analisando e mandando relatório de que tem que esperar, de que tem que aguardar, de que tem que ter paciência. O cara, ele fica louco. Ele quer operação. Ele quer sinal para entrar e para operar. Não é assim que funciona. Então, existe uma ilusão. Ilusão de que o mercado funciona com estratégia porque ela funcionou uma semana apenas. Então, o cara pegou um trade system que ele inventou de cabeça. Durante uma semana, ele fez o teste e ganhou dinheiro. Então, ele pensa, nossa, isso funciona. Eu vou usar isso para o resto da minha vida. Uma semana não é nada. E a mesma coisa. A ilusão de que uma estratégia não funciona porque não funcionou em uma semana ou um mês. Eu mudei das 26 paridades para 9 majors, para todos os majors que tem nas paridades cambiais do Forex. E o que aconteceu? As operações não deram certo. Isso é normal. Isso faz parte de operar no mercado. Não quer dizer que essa estratégia de operar só majors não funciona. É longo prazo. Para comprovar uma estratégia, é necessário um ano de resultados lucrativos. Então, durante um ano, operando com euro dólar, dólar americano contra dólar canadense, o GBPUSD e o dólar australiano contra o dólar americano, durante um ano a minha estratégia deu uma rentabilidade espetacular. Mas teve meses que não teve operação, teve meses que eu fiquei negativo 2%, tomei dois stops, teve meses que eu tomei três stops e fiquei 3% negativo, e teve os meses que eu ganhei 10%, outro mês que eu ganhei 5%, outro mês que eu ganhei uma mixaria de 1% em alguma coisa. no acumulado do ano, dá 20% no total, mais ou menos, a minha estratégia. Então, quem assina o Sinais Forex por e-mail, se você quer resultado na mesma semana ou no dia seguinte, não compre o meu curso agora e não compre a assessoria operacional, porque isso não existe no mercado. Não é assim que ganha dinheiro. Quem fala isso para você e promete isso para você está mentindo. Porque nem os mega investidores, nem Jorge Soros conseguem fazer isso. A realidade do mercado é assim, é assim que ele funciona, é assim que se ganha dinheiro no mercado. Então, essa aula de filosofia do trade, eu queria estar passando isso, porque houve uma reclamação muito grande e eu pensei, olha só, isso é um problema que muito iniciante, muito novato tem. Eles querem estar operando a todo tempo e se tem um resultado negativo durante uma semana, ele acha que o negócio não funciona. Isso são armadilhas psicológicas do mercado. Eu operando a minha estratégia durante muitos anos, quando não funcionava durante um mês, eu ficava duvidando da estratégia, pensava, isso não funciona, é melhor eu parar. O mercado faz isso com vocês, porque é assim que o mercado trabalha, em cima de qualquer estratégia. Vai ter momentos que não vai dar certo. E ele vai desafiar você psicologicamente a não continuar e você deve continuar executando a sua estratégia com disciplina para no médio e longo prazo você ter a lucratividade merecida. Certo? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Isso aqui é muito importante, pessoal. Então, cuida com essas ilusões aqui, que é pertinente à maioria das pessoas. A maioria das pessoas, até gente experiente, cai nessa armadilha psicológica. Pessoal, gostou do vídeo? Compartilhe e também curta o vídeo. Até mais.